Oi gente, voltamos, mais uma receita hoje com batata e calabresa, ovos. Então a gente pegou quatro batatas, descascamos e cortamos bem fininhos em rodelas. Essas batatas, nessa vasilha aí, eu vou temperar ela com alguns temperos que eu gosto, você pode usar os temperos aí que você prefere. Então eu coloquei azeite, sal, ervas finas, pimenta do reino, açafrão e queijo ralado. Aí eu mexi bem e posicionei elas dentro desse refratário para levar para assar no forno por uns 20 minutos. Enquanto isso, ele estava assando no forno, eu preparei o creme da parte que é, o creme da torta, né? Com três ovos, meia cebola, dois dentes de alho picado, um pedacinho de pimentão que eu tinha aí, tomate, calabresa ralada e o parmesão ralado, cebola, cebolinha e salsinha, açafrão também. Mexi bem e reservei, esperei a batata sair do forno para eu acrescentar esse creme. Aí foi colocado por cima da batata e levei novamente ao forno por cerca de 35, 40 minutos. Foi em torno desse tempo aí, para ela ficar douradinha por cima. Gente, é uma delícia, vocês têm que fazer. É muito gostosa essa receita, essa torta de batata. Então, faça aí na sua casa, experimente e comente aí com a gente o que vocês acharam dessa receita. E coloquem aí a cidade de onde vocês estão falando, para que o Face entregue todas as receitas. Se você não comentar, não curtir, não compartilhar, o Face não entende que você gosta da receita. Então, se você gosta, comenta aí, marca as pessoas que você quer que vejam a receita. Muito gostosa, você pode alterar, colocar outros ingredientes que você gosta. Você pode colocar calabresa, você pode colocar frango, você pode colocar bacon. Então, vai ao seu gosto. Então, foi essa a receita, gente. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Deus abençoe, bom fim de semana. A gente volta amanhã com mais receitas. Grande abraço, tchau, tchau.